Olá gente, tudo bem? Então hoje vamos para mais um vídeo. Olha, meu nariz ficou voltado. Tanto que eu tô com alergia hoje, menina. Amanheci com alergia danada. Hoje vamos para mais um vídeo de comprinhas, né? Ou seja, qualquer coisa, se inscreva no canal, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu like, deixe um comentário, compartilhe com alguém que não vai custar um real, tá? Não vai custar nadinha pra você fazer isso. Ajuda nós aqui, que nós te ajuda daqui, entendeu? Então, gente, eu botei... Se me sigam no Instagram. Me sigam no Instagram. Sim, gente, eu coloquei lá nos stories se vocês queriam um vídeo de comprinhas e vocês querem um vídeo de comprinhas, né? Que igual a mim, vocês são curiosos também. Então, vamos lá mostrar nossas comprinhas. Eu vou mostrar logo as comprinhas da minha menina que eu fiz, porque ela está aqui do meu lado, me arrudeando pra pegar essas coisas. Então eu vou mostrar logo. Fui no centro de Campina Grande, tá? Eu fui resolver umas coisas lá com o Edu pra comprar uns ferros, um negócio que o Edu vai fazer o meu primeiro andar na rua, um negócio lá. Daí, eu tinha levado pouco dinheiro. Eu acho que eu levei só o quê? Um de 50 reais só. Eu gastei esse dinheiro todo mundo que besteira. Então, lá perto da rede do Diniz tem a Lejubiju e tem o Nordestão. Só que eu chamo as duas de Lejubiju, tá? Que são encostados na outra, eu chamo Lejubiju, porque eu não sei a qual é o Nordestão e não sei qual é a Lejubiju. Fui lá, tá? Em uma delas duas, porque tem uma que vende as coisas por 3,50 e a outra por 4 reais. A Lejubiju é a que vende as coisas por 4 reais, tá? E a Nordestão é a que vende por 3,50. Então, essa que vende a Nordestão, mas eu vou chamar a Ju de Lejubiju, tá certo? Então, eu comprei essa daqui, esse copão aqui, esse copão aqui, por 3,50. Porque minha menina não bebe muita água, tá? Então, eu tenho que estar sempre comprando esse negocinho assim, pra ela poder beber água. E ela não sei o que acontece. Então, com esse copo aqui, ela fica, mamãe, quero água, mamãe, quero água, mamãe, quero água. Daí ela bebe água. Entendeu? Minha cabelosa tá bufo, querida. E comprei essa maquiagenzinha aqui também pra ela. Essa maquiagem foi 12 reais, tá? É da My Life. Nunca ouviu falar dessa maquiagem. Dois iluminadores e oito sombras. Eu vou pegar esses iluminadores para mim, vou botar no recipiente para mim, quero nem saber. Olha, e ela é lindinha. Ela foi 12 reais, tá? Dessas mesmas, eu já botei ela aqui, ó. Só que sumiu. Porque eu tava mexendo no negócio, só lendo que sumiu. Mas se eu botar aqui no meu prontinho, deixa eu retocar. Ó, aqui são essas sombras aqui, ó. E olha esses iluminadores. Tem aqui mais, mas eu vou retocar. Então nessa mesma lojinha, eu comprei esses quatro copinhos aqui, ó. Cada uma foi 1,50, tá? Cada uma foi 1,50. E eu comprei essas cores aqui. Por quê? Porque, se não dá pra fazer os copinhos pra nós beber, nós faz pote. Pra guardar pincel. Ficou só assim. Mas eu comprei também, tá? Então, as coisas tá aqui dentro, algumas coisas. Então eu comprei dois desse aqui, ó. Cada um foi 3,50. Nessas mesmas lojinhas que eu falei a vocês. Cada um foi 3,50. Só que eu tô pensando em fazer... Tá aparecendo um fio, peraí. Por quê eu comprei esse aqui? Pra organizar minhas coisas. Porque minhas coisas só vêm desde a maleta. E dentro das maletinhas transparentes. Que eu acho que eu já mostrei aqui a vocês. Porque minha menina, ela mexe demais nas coisas. E meu balcão, que eu tenho ali, ele tem várias gavetas. É bem legal. Só que ele é muito grande. Tá? Então eu não tenho essas maquiagens todas. Pra guardar dentro dele. Que é muito grande e profundo, né? Então... Se eu for botar as coisas lá dentro, eu vou me angustiar. Então eu deixo de dar a maleta em cima dele. E bem perto da parede. Pra Renata não mexer. Porque Renata mexe. Daí, eu vi uma dica que uma menina disse aqui no YouTube. Pra pegar uma porta de guarda-roupa. E fazer tipo uma parte meira. Tá indo. Copo com um papel compacto. E eu comprei um espelho. Que eu acho que é 1,20m, eu acho. Pra colocar aí também. Pra fazer tipo uma bancadazinha bem legalzinha. E um pouquinho mais alto. Pra que ela não mexe. Certo? E falando nesse negócio de assim, maquiagem. Eu comprei esses dois pincéis. Cada um foi 4 reais, tá? Esse daqui eu comprei. Porque eu não gosto daquele língua de gato da Macrylan. Eu não sei o que acontece. Ele fica bufo, querida. Inchado demais. Eu acho que... Não sei o que acontece, não. Botaram pelo diferente dele. Que ele incha muito. Daí eu comprei esse daqui. Que eu gosto de aplicar corretivo. Sabe? Com isso aqui. Vai ficar bem legal. Então eu gostei disso aqui. Assim, não usei. Né? Tô falando na aleatória. Mas. Achei até bonitinho. 4 reais. E esse pincel também foi 4 reais. Minha irmã tava comprando. Daí eu falei. Não, né? 4 reais. Um pincel sem marca. Ele é bonitinho. Mas vamos lá. Daí eu fui lá e fiz assim. Ó, meu olho. Menina. Esse pincel é muito macio. E olha o tanto certo que ele tem. E ele não sai, ó. Tô puxando com força, ó. Ele não sai pelo, tá? Daí eu comprei um. Era pra não ter comprado mais. Me arrependi. Sabe? Pra aplicar pó, base, blanco. Tinha pra tudo, tá? Mas eu só comprei só um. Só de esfumar. Daí eu comprei. Esse. Cílios aqui é o da da Pop. Também foi 4 reais. E assim, eu abri ele. E eu me arrependi de não ter comprado mais. Ele é muito bonitinho, ó. E aqui nele é aquela linha de nylon. E é bem fininho. Me arrependi de não ter comprado. E ele é bem, ó. Eu assim, pra mim, eu achei ele básico, né? Às vezes a gente quer fazer uma maquiagenzinha assim, naturalzinha. E não tem uns cílios. Porque eu só compro cíliosão. Daí isso aqui é muito bonitinho. Né? E 4 reais, menino. Era pra não ter comprado mais. Daí, na Lejubiju. Porque aqui tem o nome, Lejubiju. Esse brinco aqui foi 4 reais. Olha como ele é lindo. Eu não tinha argola. Acho que é meia. É meia argola. Faltou um pedaço aqui. Mas eu achei tão bonitinho assim, ó. Eu nunca usei uma argolinha assim, ó. Daí eu comprei, meu filho, 4 contos. Né? E comprei também esse cordãozinho aqui, ó. Eita, cadê? Segurei o bicho aqui. Eu comprei esse cordãozinho aqui. Ele só vinha esse pijentizinho aqui, ó. Ele só vinha esse pijentizinho aqui nesse canto. Daí o meu cordão desse pijente aqui estourou. Eu peguei e coloquei aqui. E eu amei ele aqui. Ó, ficou bem bonitinho. Gente, eu amei minha pulseira. Foi na Lejubiju também. 4 reais. Olha essa pulseira que linda. Olha. Eu amei essa pulseira. Amei real, amei real, amei real. Muito linda. Eu não gosto muito, assim, de bijuterias, dessas coisas. Mas, às vezes, a gente precisa, né? Pra sair, pra gravar um videozinho aqui pra vocês. Pra parecer um negócio bonitinho, né? Daí eu comprei. Comprei também umas coisas que, assim, eu amava. Eu já amava há muito tempo. Daí, eu consegui comprar agora. Que são essas sombras unitárias aqui, ó. Neon. Só tem essas três cores lá. Cada um custou 4 reais, ó. Foi na Lejubiju, tá? Cada um me custou 4 reais. Então, tem a laranja. E eles são soltos. Então, tem a laranja. Azul. Não, era pra não ter comprado essa azul. Eu já tenho sombra azul, assim. Mas, tudo bem, né? E comprei a verde, Neon. Babado. Gente, eu já tentei abrir esses potes. Mas, eu não sei se ele vem lacrado. Eu não sei. Porque eu não tô conseguindo abrir. Minha irmã conseguiu. Eu não consigo. Eu queria muito abrir eles. Mas, eu não tô conseguindo. Na mesma lojinha, eu comprei esses 4 esmaltes. Que eu estou usando. Tá? Isso aqui não. Isso aqui já foi daqui de gojão. Mas, esses 4 aqui, eu comprei lá. Dois desses, eu acho que foi o quê? Esses dois aqui me custaram 3,50. Tá? E cada um desses aqui me custou 3,50. A mulher me roubou. Porque ela colocou lá que 2 esmaltes eram 3,50. Daí, eu coloquei lá. Ela disse, não. Que essas duas marcas aqui são diferentes. Essas marcas aqui, cada um são 3,50. E isso aqui foi 3,50. Pronto. Comprei. Deu 9 reais. Os 4. Não me entendi. Porque 3,50 é 3,50? É, né? 7, 8, 9,50. É. Deu 9,50. E, Campina, eu comprei também uma capinha. Comprei uma capinha transparente pro meu celular. Tá? Porque minha capinha tava rolando. Bora, rodando. E comprei esse pocketzinho aqui. Que eu tô viciada nisso aqui. Cada um me custou 7 reais. O menino se quer era 6 reais. Menino me cobrou 14 reais pelos dois. Então, foi 7 reais cada um. Tá? Numa lojinha lá. JR Variedades. Eu comprei várias coisinhas lá, sabe? Só que como é coisinhas de casa. Tipo, garrafa de geladeira. Pá. É. Coisinhas de utilidade de casa. Pano. De prato. Essas coisas. Eu não vou mostrar aqui, não. Comprei isso aqui. Deixar os pés. Né? Então, comprei. Eu já tenho um, tá? Mas... Dois reais. Dois reais, né? Dois reais. E... Deixa eu ver. Agora tá tudo aleatório, tá? Já na Edson Diniz. Eu não sei o nome do rapaz lá, nem da loja. Porque também é muitas lojinhas, né? Lá. Encochado na outra. Eu comprei esse óculos aqui. Gente. Foi 25 reais. Foi um pouquinho carinho, né? 25 reais. Pra ser no canto que o povo chama. Shopping dos pobres, né? Lá. Tá chegando no exato. É... Como o povo lá chama loja... É... Shopping dos pobres. Não é Shopping dos pobres, não, tá? Porque... Meu filho, isso aqui é caro. 25 reais esse óculos folhado. Menina, eu amei esse óculos. Sério. Simplesmente amei. Eu queria azul. O azul e o amarelo. Segundo. E olha, ele é todo de ferrinho. Porque lá tinha canto que tava vendendo por 25 reais. Mas era todo de plástico. Sabe? Quero um óculos azul e amarelo também. Desse formato aqui. Eu achei muito bonito esse óculos. Já fiz um challenge lá no meu Instagram. Então, corre pra ver, viu? Corra pra ver. Que tá maravilhoso. Menina, amei esse óculos. Eu vou tirar do rosto. Não... Me sigam no TikTok, gente. Eu faço vídeo lá todo dia. É bem uns 12 vídeos por dia lá. É porque lá, gente, só dublando, né? É um negócio mais fácil. Comprei também uma coisa que eu queria muito. Que era um fone assim. Daí era 25 reais. Mas, como nós é pobre e nós tem chicha mesmo. Ele mostrou esse por fim. Tudo dia já tá acabando. Última venda do dia. Aí... Né? Daí ele... É, bora. Aí eu comprei. Gente, ele pra fechar aqui. Eu tenho medo. Olha o estralo que ele dá. E faz desacrar também, ó. Aí eu tenho medo. Olha. Só... Cadê? Fica aqui, viu, meu filho? Só assim, ó. E ele aumenta. Ele aumenta aqui, ó. Vendo? Pra quem tem um cabeção. Ai, meu Deus. E ele aqui, ele não desencaixa, tá? Ele é daqui mesmo, assim. Tem uns que desencaixam, né? Aqui. Do meu cunhado desencaixa. O meu não. Tá? Tem um botãozinho aqui. Eu acho que é pra passar a música, né? Alguma coisa. Eu era louca por um fone desse. Não tinha branco. Só tinha preto, rosa e azul. Aí eu peguei o rosa. Gente. A marca desse fone é uma resenha. O fone é ketchup. Então, aí fica emocional ao contrário, né? Ketchup. R$20,00. Gente, eu comprei essa blusa. Eu entrei em uma lojinha lá. Tudo era R$15,00, tá? Daí eu tava olhando. E olha. Eu achei essa blusa linda. Olha. Ela tem... Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas ela tem uns fiozinhos brilhosos. Tipo umas linhas brilhosas, sabe? E ela amarra aqui, ó. Ela é de amarrar. Tem um bocinho. Cadê a bocinha? Aqui, o bocinho aqui, ó. Ai, eu amei essa blusinha. Tinha preta, vermelha e branca. Mas eu achei mais bonitinha a branquinha. R$15,00. Uma blusinha dessa. Se fosse aqui, eram bem uns R$30,00. E... Deixa eu ver. Acho que foi só isso que eu comprei lá. Foi. Que as outras coisas é a utilidade de casa. Agora eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz aqui em Gujão. Tá? O que é esta paleta aqui. Tá? Eu comprei a uma menina de Boa Vista. Jaqueline. E ela custa R$32,00, tá? Lá na loja. Eu já usei ela, ó. Não usei. Isso. Esse aqui é um iluminador. Isso aqui todos são corretivos. Por que que eu escolhi essa paleta? Porque eu tô gostando de fazer meu contorno em creme agora também, tá? Então eu comprei essa daqui, ó. Porque tem vários chãozinhos. E ela custa R$32,00. Tá? Daí, ela me deu um... Este batom. Um brindezinho da Ruby Rose. Olha. É um batom metálico. Ele é muito bonitinho, gente. Eu gostei dele. Já tô cheia de coisa, né? Olha. E o pincel dele é muito diferente desse batom. Olha. Ele seca e fica assim com esse brindinho. Tá? Ó. Ele seca e fica assim. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E ele é muito duradouro. Ele não sai fácil. Aqui em Gujão, no mercado, eu comprei... Esse tônico aqui, ó. Aqui tem mostrando que é pra usar. Ele custou R$4,60. Esse tônico aqui. Muita gente usa dele, né? E dizem que é bom. Então eu comprei e já usei. Tá? Já usei. Daí... Aqui tem mostrando que ele só é três aplicações. Só que acontece. Roberto já usou duas vezes. E olha o tantinho que eu só usei. Porque eu abro, aí eu vou aplicando fazendo assim, ó. Sabe? Só na raiz mesmo. Sabe? Só na raiz. E... Massageio. Daí não é só três aplicações, não é, filho. Aqui vai dar bem uns 10. No mercadinho aqui de Gujão, eu comprei esses esmaltes aqui da Novo Toque. Gente, esses esmaltes da Novo Toque é muito barato. Muito barato mesmo. Olha. Muito barato mesmo. E... Muito pigmentado. Dura muito. Tá? Ele não sai fácil. Então eles me coxaram cada um 2,50. 2,50 nem esmaltes. Só que eu pensei que esse aqui era uma base. Só que quando eu vim olhar aqui, ele é um óleo secante. Eu não uso isso. Tá? Mas tudo bem. Comprei esse vermelhão aqui, ó. Um lindo. Que é isso aqui. Isso aqui também é um... Só uma camadinha dele, tá? Eu tomo a camada. Pra ficar... Igualar um pouquinho com essas cores aqui. Comprei esse aqui. Esse nude. Eu amo... É... Esmalte nudezinho assim. Essas cores aqui. Pra colocar nas unhas dos pés. Que eu não gosto de... Cores extravagantes nas unhas dos pés. Comprei o branco. Comprei esse aqui que é lindo. Comprei o preto. Comprei essa base aqui que ela deixa fosca. Eu passei em cima. Ela deixa fosco o esmalte, tá? Tira o brilho. Isso aqui não tira não. Porque isso aqui tem... É cintilante, né? Mais esses três aqui, ó. Eu coloquei, tá? Ó. Ele tira. E comprei esse glitter aqui. Porque eu comprei um glitter da outra vez. Só que ele vem com uns pedaços muito grandes. Sabe? Ó o vento. Ele vem com estrelinhas dentro. Entra essas coisas. Não gostei. Não gostei muito não. Daí eu comprei esse aqui. Agora isso aqui é lindo. Não. Acho que as minhas comprinhas só foram essas, gente. É. Chegamos ao fim. Olha. Olha. Ele secou já, ó. Já secou. Ele fica assim, ó. Eu achei ele muito lindo, gente. Olha, ele não é feio. Tipo, ele vai secar e vai ficar com um brilhozinho bonitinho na boca, ó. Tá vendo? Ele é muito bonito. Então, gente. Minhas comprinhas foram essas. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá? Desculpa por estar demorando a vir pra cá no YouTube. Mas é porque eu recebi visitas na minha casa. Tipo, meu pai passou uns 12 dias aqui na minha casa. Então, eu tenho que dar atenção a ele, né? E tal. Daí, quando meu pai saiu, meu pai foi embora, veio uns primos meus também de São Paulo pra cá. Então, a gente foi andar. Ele comprou umas coisas aqui, né? Uns terrenos, umas coisas que a gente foi mostrar. Então, eu também não tive muito tempo de fazer vídeo aqui no canal, tá? Eu tava fazendo vídeo pequenininho, tipo, lá no... Meu nome? No Instagram e no TikTok, tá? Então, se vocês quiserem me seguir lá, eu vou deixar aí. É o mesmo arroba, tá? O TikTok do Instagram é o mesmo arroba. Então, se vocês quiserem dar uma passadinha lá e ver meus vídeos, vão lá. No TikTok é muito legal. Então, é isso. Tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpa por estar demorando a aparecer aqui, mas devagarinho a gente tá voltando. Tá? Tem mais dois vídeos pra postar. Então, gente, o vídeo foi. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Se não for inscrito, deixe seu gostei. Ative as notificações, espero não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe com alguém. Vai que você se... Se você for de Campina, deixa aí embaixo, tá? Se vocês também tiverem alguma coisa, algumas coisas dessas daqui que eu mostrei, vocês me falem o preço aí que vocês compraram, né? Me indiquem, pelo amor de Deus, uma basezinha baratinha aí que vocês dão valor. Porque baratinha, assim, que eu confio comprar só é a Ruby Rose. Tem da Dalla Makeup, né? Tem a Miss Lari, né? Miss Lady, sei lá o meu nome. Que também é baratinha, mas aí ninguém nunca me indicou. Eu vou pesquisar um pouquinho mais sobre elas e vou comprar, tá? Pra mostrar aqui a vocês as novas e baratinhas. Porque a gente tem que dar valor às coisas baratas. Tá? Então é isso. Tô falando demais. Um beijo. Fui. Tchau. E a Moscovês apareceu no final. Tchau, lindas e lindas. Tchau.